Uma pessoa colocou agora, pela manhã, bem cedo, na frente da tua casa, você não viu, mas ela colocou lá. Vou repetir isso daqui que é muito forte, uma pessoa colocou na frente, no teu portão, na tua casa, você não viu nada, tá por inocente, mas eu vou te revelar aqui o que foi. É de arrepiar o corpo do Deus, não é Deus de confusão. Hoje é terça-feira, 22 de agosto, eu tô arrepiado com essa revelação. Fica comigo aqui, só você tem o poder de impedir aquilo que Deus tem pra tua vida. Antes de qualquer coisa, eu vou revelar tudo, mas antes, pra você não esquecer, já digita teu nome aqui nos comentários, que acabando o vídeo eu te coloco na minha oração. Abaixo, me dê o coração e o mesmo pra fortalecer, impulsionar e me siga pra revelações de Deus todos os dias. Escuta, empresta tua atenção. Foi colocado pela manhã de hoje, terça-feira, na frente da tua casa, ó glória, eu tô arrepiado. Eita, eu vou te contar tudo, você não viu, não percebeu, porque tá no mundo espiritual. É no âmbito espiritual, mas eu vou te revelar tudo. O inimigo tá fazendo de tudo pra tentar colocar a mão em você e na tua família. Eu vou te revelar, vou falar, eu tô sentindo Deus aqui, porque grande é a promessa de Deus na tua vida. Grande é a bênção de Deus pra tua casa. O inimigo, sabendo daquilo que Deus tem pra você, ele tá fazendo de tudo pra tentar destruir. Pra tentar abalar a estrutura familiar, sentimental, emocional e financeira. Só que foi dada, foi colocada, ó glória, foi dada uma ordem no céu hoje pela manhã. E o anjo do Senhor, ó glória, labarachúria, o anjo do Senhor foi ordenado pela própria presença do Espírito Santo, que é uma pessoa a colocar na frente da tua casa. Uma blindagem espiritual, leberga, hauefordga. Você não percebeu com o olho da terra, escuta aqui o olho da terra, não viu? Mas na atmosfera espiritual a tua casa foi cercada, alabarachúria. Tua casa foi blindada. Praga nenhuma alcançará. Peste nenhuma chegará. Língua mentirosa nenhuma que se levantar contra ti em juízo prosperará. Eu vejo Deus indo na tua frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra do teu lado lutar. Há uma justificação, há um tempo de libertação e presença de Deus chegando pra tua... Porque o inimigo, sabendo daquilo que Deus tem pra realizar, sabendo daquilo que Deus tem pra fazer na tua vida, tá tentando de todo jeito. De tudo quanto é tipo de estratégia pra tentar te aflingir. Pra tentar entrar na intimidade da tua família. Só que na minha boca, o Senhor tá dizendo, na tua casa, na frente do teu portão, já foi colocada uma ordem. Já foi colocada um escudo, uma blindagem, um shield espiritual. Or, gemê de réu, quebilebre, assúbria. E o mal não tem poder de entrar. Teu casamento não vai acabar. Tua família não será destruída. Tua vida financeira não será motivo de escárnio e vergonha. Pois o Senhor, ó glória, o Senhor se levanta hoje ao teu respeito pra te justificar, te defender e te exaltar. Toma posse no teu coração. Deixa tua fé ser maior que a tua insegurança e o teu medo.